E aí família, tudo bom com vocês? É isso mesmo que vocês estão vendo, né? Olá família. Duas horas da manhã a gente tripulando, eu tô o quê? Comendo um bolinho. Um bolinho. Quando esse elemento me desafiou a entrar na piscina em três horas da manhã. Três horas, três horas o desafio. Duas horas da manhã é o tempo que eu como aqui e eu vou entrar porque eu sou art-core. Cara, eu quero ver se você tem coragem mesmo. Eu quero ver se você tem essa coragem. Mas vai tá um frio, um frio que eu não quero nem imaginar. Pior que tá frio mesmo. Um Piauí, duas horas da manhã fazendo frio, mas não importa, eu vou fazer isso. Jazinho, primeiro vou comer o bolo que tá gostoso. Leva aí, pai. Levo sim, todo casinho. Vai lá, né? É pra você que vai dar uma mergulhação aqui. Tem que ter qualidade, pai. Quero só ver. Que desgraça, misericórdia. E galera, tô fazendo isso aqui de coração. Eu quero ver mergulhar essa hora nessa piscina. É. Trincando. Ai, gente. Mas a água tá trincando. A água tá gelada demais, mano. Ah, vou mais não. Vai, você vai que eu já botei isso aqui pra fora. Eu duvido se você não vai agora. Você vai. Ei, mano, você é covardia isso aí. Não, mano. Dá certo, mano. Só é um mergulhozinho mesmo. Quero ver se você tem coragem. Mergulho? Eu vou dar um pulo logo, porque eu sou eterno. Vou dar um pulo tipo... Da água, entendeu? Esqueceu o nome. Ei, pô. O cara é mais porco do mundo. Fala que nem um Shrek. Melhor pra fora do que pra dentro. Ai, que lascado aqui. Velho. Que fogo. Morra, você tá fedendo. Então, família. Não sei se eu contei pra vocês, segredo. Mas aqui em casa, agora tem um sensor de luz. Preste atenção. Palmas. Luzes. Tá vendo? Luzes. Tá vendo? Não falei pra vocês porque sabe como é, né? Eu acho que não. Almoçou perto do mundo. Luzes. Falta dois minutos. Dois minutos. Então, família. Já quase três horas da manhã. Chegou o grande momento de entrar na piscina. Tá frio. Mas eu vou entrar. Celo. Mas eu tô morrendo de frio, moço. Pula aí. Você quer ver, né? Você quer ver. Eu vou quebrar os queixos aí de frio. Sim, bora. Não pula muito forte o tempo na água. Não pula em mim. Ei, pô. Não. Meu Deus. Você vai. Você vai sim. Não, pô. Calma aí. 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 Ei, moço. Não, pô. Tá gelado. Não quero saber. Eu desafiei e você aceitou o desafio. Se for lento, é demais. Porque o sofrimento, então eu tenho que... É verdade. Você tem que dar logo um pulo. Um pulo. É o jeito. Porque se for lento, o sofrimento é maior. Esse pulo é pra você, meu amor. Ah, eu não tenho. Não lembra. Faça por você mesmo, garoto. Deu um mergulho como o Michael Phelps. Quem é Michael Phelps? O melhor jogador que se assistiu, mas... Que já ganhou mais coisa. É? Vai. Vai. 3 Caralho, mano. 2 1 3 horas da manhã. Lá vamos nós. Ai... Não acredito, mano. Acho que tu ia já. 3 e 1. 3 e 1 da manhã. Tá na hora. Agora vai. Agora vai. Agora vai. 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 9 10 11 11 12 11 12 12 13 13 14 15 14 15 15 Acho que... Dá um momento de mergulho, então, só pra galera ali. Paz, olha aí, já tá do jeito que já tá. Não, não. Não tem nada, pô. Cai pra trás. Vou dar mais esse. Mais um. Por mais 5 mil likes. Pronto. Agora a meta é 35. Simbora, galera. Dá um mergulho, gente. Então é isso, pai. Chega por aqui. Vou pegar um cobertor. Uma toalha que eu recomendo mesmo. Toalha, um cobertor. Cair na cama. Que amanhã tem mais gravação. E é nóis, pai. Tamo junto. Rede social aí. E vocês aí que se eu ficar doente, a culpa é do Léo. Sugerir desafio. Então é isso. Vamos ver hoje. Entrou algo no meu ouvido. Entrou ouvido. Entrou um tapa assim. Então é isso. Valeu. Espero que tenham gostado. Fui.